Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou Rogério Pereira e sim, é com dois pau que se faz uma cocrate! Sabadão chegou e não poderia ser diferente, todo sábado neste canalzinho, às 21 horas, estreia um som novo. Antes de ouvir o som, clique aqui neste botão vermelho onde está escrito inscreva-se e você ficará inscrito neste canal, fará o canalzinho virar um canalzão. Deixe seu like, comente, compartilhe este vídeo com seus amigos se você gostar. Deixa seu comentário que eu vou responder você e vou deixar coraçãozinho no seu comentário, olha que legalzinho! Chegamos em 400 inscritos, passou até 403, aí acho que o YouTube me roubou alguns inscritos, sumiram e estamos com 401 neste exato momento. E conforme prometido, haverá uma live. Eu vou fazer ao vivo pelo menos duas horas de som para você. O som de hoje é dos anos 80. Senhoras e senhores, com vocês, Rogério Pereira, cantando Durand, Durand, Come Undone! Música 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 Música